O Instituto Brasileiro de Museus está promovendo a quinta edição da Primavera dos Museus. Mulheres, Museus e Memórias é o tema deste ano. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Museu da República, na esplanada dos ministérios, com o presidente do IBRAM, que tem os detalhes sobre a Primavera dos Museus. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A programação acontece em 310 cidades e quase 600 instituições participam em todo o país. Sobre o assunto, eu converso com o presidente do IBRAM, José do Nascimento Júnior. Quais são essas atividades na programação? São seminários, eventos, tem atividades para as crianças, para todas as idades, filmes, tudo que tem a ver com o tema desta Primavera. Qualquer pessoa pode participar? É só comparecer até algum museu do país? Com certeza. Os museus estão buscando cada vez mais aproximar a população das suas atividades e esse é um momento importante para que a população possa frequentar os museus e ver esse temário novo e atual que os museus estão apresentando. Agora, nesse ano, o tema escolhido são as mulheres. Por que esse tema? Por que é importante se tratar das mulheres? Bom, primeiro porque a mulher vem tomando um protagonismo importante na sociedade e precisa ser reafirmado isso a cada momento. E a questão da própria história do país, da memória do país, em relação ao papel que as mulheres têm e tiveram na construção da identidade do país. Nós temos uma presidenta mulher, nós temos vários ministros, nós temos governadoras, prefeitas, mulheres que são executivas. Ou seja, as mulheres têm um protagonismo hoje importante e os museus, para mostrar que são atuais, são casas que pensam o passado, mas estão pensando o presente também, estão também buscando se atualizar nessa temária. Obrigada pela entrevista. A programação está disponível no site do Ibram. A semana vai até o dia 25 de setembro. A semana vai até o dia 25 de setembro.